O Centro Cultural Recreativo Arneirense O curso de carnaval foi organizado pela Câmara Municipal de Santarém em parceria com o Viver Santarém, Desporto e Lazer, as Associações Culturais e Desportivas e as IPSS do Conselho. Ao longo do percurso, os foliões apresentaram os seus carros alegóricos, máscaras e coreografias subordinados ao tema das alterações climáticas. Perante centenas de pessoas que se deslocaram ao Sambódromo Scalabitano sem medo da chuva e do vento. Eu sou uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer, pelo brilhado, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Eu não sabia mais o que fazer, troquei o coração cansado de sofrer. Vai, doutor, eu não me engano, portaram outro coração corintiano. Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano.